O pai do Lamine Amal foi esfaqueado. Rapaziada, não sei se vocês estão sabendo, mas provavelmente sim. O pai do Lamine Amal acabou sendo esfaqueado numa confusão, rapaziada. Mas é o seguinte, mano, graças a Deus ele teve alta e não aconteceu nada demais. Mas aí, eu achei aqui, aliás, a GE postou aí um vídeo da confusão antes dele ser esfaqueado. Então vamos ver aqui, mano. Deu até polícia, irmão. Se liga. Esse aqui é o pai do Lamine Amal. O bichão tá revoltado com o maninho ali sem camisa, pelo jeito. Aí um mano contendo ele, não sei quem que ele é. Mas tá contendo ele ali, o amigo do pai dele. Ô, e o pai dele é novo, mano. Aí chegou a polícia pra apartar, ó. Irmão, seu filho é campeão da Eurocopa, vai pra lá, irmão. Vai pra lá que nós não podemos te prender porque seu filho é um herói nacional, irmão. Eu acho que eles tão falando uma coisinha. Ô, bichão, parece um mano que joga bola. Um tiozinho que joga bola. Não é tio, né? E eu quero ver agora... É, é Brasil. Olha lá, esse mano aqui que eu acho que ele tava brigando aqui, ó. É esse aqui, esse aqui, ó. O polícia tá falando com ele? Olha lá. Mostra o documento, teve que mostrar. Ou é esse... Olha lá, ó. Agora, eu vou ver os comentários aqui, porque eu sempre faço isso. Quando eu vejo um vídeo assim, eu fico vendo os comentários. Porque nos comentários sempre tem uma observação a mais. Porra, chefe. Cheio de milhão pra ficar de briguinha na rua. Todo bairro do Brasil tem um pai do Yamal. Isso acaba com a carreira do filho. Não conheço o pai, muito menos o filho. Ah, essa daqui não sabe, nunca viu o futebol na vida. O filho milionário, o cara vivendo bêbado na rua. Ele tá bêbado? Vive pra sair da pobreza, mas ela nunca sai de você. O relacionamento dele com a vizinhança. Parece até que são cariocas. Acho que eu queria, simples. Isso afeta a carreira de muitos jogadores. Parece que ele tá no complexo do alemão. Quem é a mal, gente? Ah, essa aqui, certeza que, ó, mora naquele país. Quem é a mal, o cara sozinho, ao invés de ir pra casa, tá procurando briga. Provavelmente tá bêbado. Vamos ver se o Jair postou mais alguma coisa? Oxe, achei que é... Ô, Texter, parça. Do nada. Acho que o Jair não postou mais nada. Eu quero ver mais coisas sobre. Eu quero ver, vamos pesquisar aqui sobre o pai do Iamal. Tá parecendo um filho, né? Pai do Iamal. Esfaqueado. Vamos ver se tem mais notícias sobre. Acho que só foto. Normal. Gravei um vídeo dele tomando a facada. O bichão foi de Bolsonaro, irmão. Vamos ver se tem aqui. CNN. Ainda segundo o jornal, a equipe de investigação dos monstros de quadra da polícia. Até Luia iniciou uma investigação localizando a testemunha. Ah, não tem bosta nenhuma, mano. Olha eu tô fazendo divulgação de graça aqui, irmão. O pai dele é o Lamini e Armal é faqueado. Acho que não tem mais nada, mano. Eu sei de uma coisa. Ele recebeu alta e não passa perigo, né? A primeira moto. Não, o que que tem a ver com o Real Madrid? Ele é um cara, acho que só fez uma noticinha nada a ver. Olha o nome do cara. Mounir Nazural. Ele não é espanhol, acho. Ele não é. Responde aí, rapaziada, se você souber, mas acho que ele não é espanhol. Ele ainda é seleção. O fato ocorreu e o estacionamento no bairro. O xagreleu o estacionamento de Rocafunda, na cidade de Mataró, cerca de 300 quilômetros de Barcelona. De acordo com as fontes, foi faqueada e levada ao Hospital Universitário Germain-Tres-Pujol, com ferimentos diferentes graus de gravidade. A polícia de Cataluña está à frente da investigação do ataque, do qual várias pessoas teriam participado. Segundo fontes, alguns suspeitos já foram detidos. De acordo com moradores da região, ouvidos pelo jornal, o pai Amal foi cercado por alguns homens quando passeava com seu cachorro. Esse incidente levou uma briga durante o qual o Mounir foi atacado com uma faca. Ah, mas onde tem cachorro aqui? Sei não, se relata aí. Cadê o cachorro aqui? O cachorro já fugiu então, mano. Ah, isso aqui foi horas antes de ser esfaqueado. Ah, então talvez não tenha a ver. Eu quero... Eu vou lá no Insta do Yamal pra ver se tem alguma publicação, mano. Sim, nós estamos fazendo uma investigação aqui ao vivo, irmão. Vamos ver os marcados. Deixa eu ver. Tá. Vamos ver se tem alguma coisa nos marcados. Também não vai ter não, hein, rapaziada. Pai do Lamininha Amal. Pai do Lamininha Amal. É só isso? Tomara de Znara. Olha a faca! É, eu acho que não vai ter nada não, rapaziada. Mas é isso. Pai do Lamininha Amal foi... Foi de berço. Quase foi de berço, né? É nóis. Tchau.